Fala pessoal, tudo bem? Estou a caminho aqui de Itacurusá, né? Passamos agora pela entrada de Canto do Rio Indo lá para as Jesuítas, né? Por aqui, só ver aqui à direita A gente vai chegar lá no dia desses A plaquinha aí, Ponte dos Jesuítas A gente vai passar agora em frente à Cidade das Crianças Quem quiser vídeo da Cidade das Crianças com drone Pede aí, galera, pede aí nos comentários, valeu? Passando agora sobre o canal São Francisco Já passei pelo Rio Guandu Só não gravei, né? Olha só, gente O município do Rio está alto Está bem alto Gerdau lá para dentro E aí, canal de São Francisco Eu já fiz um pedal daqui Até Rio São Paulo Uma rua paralela ao Rio A esse Rio Vou chegar lá no Barre de Prados Verdes É, a galera do pedal aí Cara, no pedal 90% ou mais, né? Galera, gente boa Até hoje, sinceramente 100% Galera Super Prestativa Amigável Cumprimenta Pode estar do outro lado da pista Uma tribo que eu não conhecia A gente já está em Itaguaí Lá para baixo Uma zomba A gente vai para lá No dia desses Aqui São os trilhos do mesmo cargueiro Que Vocês viram No vídeo anterior Olha lá A gente está passando aqui por cima Do Arco Metropolitano Ali à esquerda é no Clep Olha que vista linda, gente Passei agora aqui, ó Pela entrada de Porula Grande Itacuruçá A 5 km Aqui do outro lado Depois da curva Tem uma cachoeira Eu nunca fui lá Vou ver se eu consigo Chegar hoje lá Ali em cima tem uma cachoeira Mas aquela ali Óbvio que não dá para chegar Olha lá a cachoeira Que eu mostrei agora há pouco Tem um monumento aqui bem Parece um monumento, né? De peixe Meio esquisito A gente está passando agora Pela cidade de Abanoel Abandonado também Nem a cidade das crianças Olha aí Olha aí Aqui é o rio Itingutsu E a cachoeira É a cachoeira Itingutsu Que a gente vai tentar chegar lá nela Aqui, ó Tem essa ponte Ele corre para lá Em direção ao mar Deixa eu tocar aqui Olha lá Entendam? Olha lá Subi essa pequena madeira aqui, ó Olha lá Meio da madeira Aí ele está cruzado Olha o fundo E aqui, ó Tem um... Eu acho que tem um caminhozinho Para chegar lá na cachoeira Não sei se é aqui por baixo Acho que não Acho que é por cima Deixa eu ver se é por aqui É Ó E aí É É Onde já câmera aquilo é que tu não? É 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 Bom dia, dá pra chegar ali na terra da cachoeira, por aqui? Dá, né? Valeu. Oi? Ah, tá. Ah, desça aqui e vou por ali, né? Valeu. O rapaziada fazendo obra ali, já libera planta. Só que por baixo. Deixa eu virar aqui. Aqui, gente. Aqui, gente. Nossa. Cara, que legal. Olha isso. Só que pra ir lá pra cima, eu vou ter que atravessar aqui. Pelo que eu tô vendo aqui, tem um caminho ali, ó. Eu deveria ter vindo pelo outro lado, eu acho. Pra poder subir e chegar lá, na cachoeira. Mas, então, o meu objetivo hoje não era chegar aqui na cachoeira, né? Na próxima, o pedaço vindo pra cá, eu vou por ali, ó. Eu vou por ali, pra poder chegar lá em cima. Entendeu? Porque o meu objetivo hoje é chegar em Itacuruçá. Aí lá vai Itacuruçá. Esse foi o primeiro pedaço que eu passo pra cá. Vai ter outro, entendeu? Mas, valeu a pena. É hora de voltar. Vai dar merda, vai dar merda. Ih, rapaz, tolei. Vai da merda, vai da merda. É. Quis cortar caminho, não quis ir por cima. Olha o que eu ganhei. É. Mas tem uma mongueira ali. Rapaz, ele da obra falou que tem uma mongueira aqui. E aí? Dá pra lavar? Ela tem o pé, né? Aí, resolvido o problema. Vai ficar limpinha agora. Zero bala. A gente tá entrando aqui agora em Takuruçá. Por conta do Covid, tá tendo uma fiscalização aqui. Vocês estão vendo ali? Olha lá. Eu não era morador da cidade. Não entra. É claro, de carro, né? Veículo, carro, moto. A gente vai todo cantinho. Eu tô de máscara porque eu vou ver um amigo aqui. Eu vou encostar ali agora. E vou retomar aqui o pedal quando a gente tiver. Pra ir embora. Valeu? Chegamos aqui na praia de Takuruçá. O tempo tá bem fechado hoje. Acabei de sair aqui da casa do meu amigo. A praia tá aqui vazia, então não tem necessidade de ficar usando máscara aqui, né? O bairro tá bem tranquilo e bem sossegado. E agora eu vou voltar aqui pra não molhar a câmera do celular. Eu vou deixar ele aqui na mochila agora durante essa volta pra casa. Só pra lembrar, tá? Todos vocês que não são inscritos ainda, se inscrevam no canal. Ative lá as notificações. Você que é daqui de Takuruçá, você que é de algum desses lugares que eu passei pelo caminho, tá? Comenta aí, tá bom? Você que já foi a Cachoeira, comenta também aí como é que foi a experiência sua lá na Cachoeira. Porque eu vou ter um outro momento em que eu vou fazer essa experiência lá na Cachoeira. Com mais calma. Beleza? Quando chegar lá no final, vou dar uma dica pra vocês e vamos encerrar o vídeo por hoje. Valeu! Tchau! 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 Uma dica que eu vou dar pra vocês hoje é o que ouvir, que música vocês devem ouvir durante o pedal. E a música que eu indico pra vocês ouvirem é exatamente essa. E é essa aí, a bicicleta. Por quê? Eu passei no começo, nos primeiros dias de pedal, eu ia com fone de ouvido e tomei um susto cadeado, a tranca aqui da bicicleta tava raspando na roda e eu não ouvi, não ouvi porque eu tava com fone de ouvido. Então não só isso, mas você tem que ficar atento ao barulho dos carros, uma buzina, você tem que estar com todos os sentidos atentos, né? Então ouvir música durante o pedal é arriscado, eu não recomendo. Então a minha dica que eu deixo pra vocês hoje é essa. Valeu! A gente se vê no próximo pedal. Vocês vão ver agora como é a Rio de São Paulo à tarde, aqui na entrada do meu bairro. Tchau! 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 Tchau!